Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. E o Kaique voltou para o Brasil, sim, e está lá com a Juliette, na Paraíba. Não sei se ele já conhecia a Paraíba antes, mas ele está lá curtindo com a Ju. E neste vídeo, vamos ver a Dona Fátima, a mãe da Juliette, sogra do Kaique, ensinando ele a dançar forró. Será que ela aprendeu, hein? Vamos ver neste vídeo, então deixe um like nele, se inscreva no canal, deixe o recadinho muito fofo para mim, eu respondo a todos. E bem-vindos a mais um vídeo, aqui no fundo do meu quintal, com o escenário verde, no nosso canal Beltrão Box. E o nosso maravilhoso Kaique voltou de Dubai para o Brasil, e chegou diretamente em Paraíba, lá na Paraíba, onde a Juliette está. E vamos ver neste vídeo, ele dançando, aprendendo a dançar forró, com a sogrinha, com a Dona Fátima, a mãe da Juliette. E a Juliette filmando e conferindo tudo. Vejam aí. Vai, vai mãe, ensina. Um, dois, um, dois, um, dois. Vai mãe, como é? Vai. O problema é o chão, não é ele, né? Mãe, tem que ensinar. Sensacional, não é mesmo? E agora vamos ver como que está, então, a semana da Juliette, lá na Paraíba, terra natal dela. Roda o VT. Bom dia, bom dia. O que é, mãe? Que está estranhando? Estão estranhando os meninos com as cadeiras na cabeça. Você é um lobo, ué? Você é bábio, ué? Vem aqui, chega. Vem aqui, seu lobinho. Ai, Deus Jesus. O lobo, galera. Um lobo doidão. Eu sou um lobo doidão. Bom dia. Não pode comer o ovinho de mamãe. Bom dia. Bom dia. Não posso. Não importa, não. Não tem nada de estudo. Não tem comida. Depois é pior, quem quer uma coisa e a pessoa só mostrar e não dá. Olha o Chantelão. Eu vou comer o ovo, não. Parabéns para a Cucu. Eu sou linda e gostoso. Fazer dois anos já, né? Vou fazer... Minha família é uma comédia. Do nada, o menino cortando o cabelo do outro. Eita, olha. Olha aí, tá vendo? Recebo o selo. Ensina aqui a ele, Juliette, como é que faz atrás, aquele, corta o lateral assim. Puxando para trás e cortando. Peraí, o Chantelão não estava cortando, agora eu tenho que ensinar. Não, ele está cortando direitinho, só para tu ensinar ele como é que faz aqui assim. É porque ele está fazendo assim, ó. Dá o mesmo efeito, mas dá mais trabalho. Peraí. Peraí, o Chantelão está te ensinando. É assim que está a leca, viu? De quem? Cinquentinha. De quem? Como foi que eu falei? Tem cinquenta aí. Fazendo que dizem, né? Tem cinquenta aí. É isso aí. Tem cinquenta reais aí. Peraí, fica a cabeça, essa coisa é o cabeção. Hein? O que? Ele está bem cortadinho, viu, Fred? Tá, ele está fazendo direito. Bem cortadinho, ó. Não tem que fazer aqui, não. Não, aí ele já fez, amiga. Eu fiz agora. Ah, da frente, é? Foi fora do meio. Ele fez a linha do meio, só. Também está bem cortadinho. Você vai querer como? Aqui na frente. Ele quer um pouquinho mais alto na frente. É. Dá uma entrada. Você não é doido, logo nas minhas entradas. E eu não tenho mais prática, não, de cortar cabelo, não. Está ótimo. Tchau. Só uma passada de tesoura e já era. Olha aí agora. As três gerações. Agora amanhã vai corrigir o resto. Eita, ó. Eita, ó. Ei, crianças. Minha gente, hoje sai o segundo episódio da série Perguntas Eletrificadas, Respostas Desenroladas, comigo, Juliette, lá no Instagram da GWM Brasil. E o tema vai ser a durabilidade das baterias de carros híbridos e elétricos. E a gente sabe o quanto isso é importante. E, ó, vou adiantar aqui. As baterias da GWM são muito boas. Anos de garantia. Uma tecnologia confiável. Mas eu vou parar de falar pra não dar spoiler. Então, corre no perfil da GWM e confere tudo. Vamos ficar, ó, expertos. Gente, sério. A gente chega em casa. Bota o carro pra carregar. De boa. Tcharana, tcharana. Daqui a pouco. Vamos sair. Eita, esqueço o negócio. Fecha. Vamos embora. E como eu falei, o Kaique voltou de Dubai para o Brasil e fez alguns vídeos mostrando e comentando também como que foi a experiência dele lá. Vejam aí. Bom, vamos lá. Já cheguei no Brasil. Cheguei no Brasil. Que dia? Segunda ou terça-feira. Galera, é o seguinte. Dubai. Que lugar incrível que é lá. Tudo muito grande. Tudo muito bonito. As pessoas lá são muito atenciosas. E a competição foi muito organizada. Uma competição que era... Eu tinha um sonho de ir nela, né? Há muito tempo. Eu sempre quis ir, quis ir. Mas antigamente era só convidado. Aí teve um ano só que fui qualifier. Enfim. E essa vez fui convidado. Fui lá. Eu achei as provas muito massas. A gente até estava tirando onda. Depois tem uma coisa que a gente precisa fazer agora. É agachar. Treinar agachamento. Porque umas cinco provas tiveram agachamento. Mas assim. Teve aquela primeira prova que era a corrida de obstáculo. Que era num negócio lá de treinamento da SWAT. Que eles fazem um treinamento lá. Ou se eles fazem uma prova. Enfim. Foi muito massa essa experiência aí. E o resto também. Prova de agachamento. Prova com ginástico. Prova de endurance. Prova mais explosiva. Muito massa. Consegui performar bem lá. Como eu meti alguns vacilos normal. Mas é mais uma puta de uma experiência. Que eu estou carregando agora. Para início de temporada. Muito bom estar sempre entre os principais do esporte. Competindo. E foi muito massa. Agora tem meus amigos de lá. Que me cobraram demais. Devia ter ficado pelo menos mais uma semaninha lá. Para conhecer um pouco Dubai. Mas é tudo tão corrido. Como eu já vou para o Adapalooza. Eu falei. Cara. Melhor eu voltar antes. Porque eu volto. Volto a treinar. Fico descansando em casa. E depois. Vou de novo para fora. Então. Fiquei devendo essa. Preciso voltar para passear um pouco lá com eles. E está aí o vídeo de hoje. Com o barulho dos passarinhos. Escutem só. Sim. E aqui no fundo. O que tal da minha casa? Beijão para vocês. Deixem um like no vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.